e vamos lá galera do canal mega mente hoje nós vamos falar de inquérito policial militar mas é muito importante que antes que você começa esse vídeo você já tem assistido o vídeo relacionado a sindicato porque porque inquérito sindicato existem muitos pontos iguais então aqui no ipm a gente só vai tratar daquilo que é diferente e esporadicamente faremos uma relação com a sindicato então para entender bem como funciona o inquérito porque eu não vou repetir aquilo que é igual na sindicato eu sugiro que se você não assistiu o vídeo de sindicato que é o vídeo anterior volte lá e assista assim você terá o maior aproveitamento desse vídeo então vamos lá sobre inquérito policial militar o ipm ao contrário do da sindicância não é um processo processo não procedimento administrativo investigatório sumário ele não é sumário porque sumário era lá na sindicância na sindicância a gente tinha um país né aqui não aqui a gente tem o pai procedimento administrativo administrativo investigatório agora qual função do ipm apuração de fato que é caracterizado em tese como crime porque se é se é em tese significa que ele está sendo apurado porque se já for determinado que é crime não tem para que ser o ipm né então em tese é caracterizado como crime para que para poder subsidiar a propositura de uma ação penal que vai lá para o ministério público público mas atenção o ministério público relacionado ao ipm é o ministério público militar para que isso que a gente vai mandar para lá para identificação da autoria e é claro ele tem caráter de mera apuração preliminar então lá lembrando a gente está falando dentro do âmbito ipm sindicância a gente não tá falando em processo administrativo a gente está falando de procedimento administrativo aqui gosta de cá né agora procedimento administrativo que tem como finalidade é a seguinte apuração de fatos e delitos a esses fatos e delitos são previstos lá no artigo 9 do cpm que é o código penal militar competência da jurisdição militar ele é de competência da jurisdição militar vai ser instaurado imediatamente após o militar ser considerado desaparecido aí mais na frente a gente vai ver o que significa desaparecido por enquanto só aceita que quando for caracterizado militar desaparecido aí é aberto o ipm e também aberto ipm quando houver uma morte proveniente oriunda de um crime militar se não é crime militar a gente vai abrir sindicância porque não tem fator criminal né se houver um alto de prisão em flagrante esse alto de prisão em flagrante ele já substitui o ipm mas atenção ele substitui o ipm ipm desde que ele seja suficiente para elucidação do fato e tem a exceção dentro disso aí né que é o caso em que deixa é necessidade do exame de corpo de delito no caso dos crimes que deixaram vestígios então ele não substitui o ipm né se você vai ter que verificar os exames dos crimes que deixaram se você tiver vestígios o alto de prisão em flagrante não vai substituir o ipm tá ele substitui somente se somente se for suficiente para elucidação próprio ao de prisão em flagrante agora a abertura do ipm assim como a sindicância é por meio de portaria de instauração é igual porém tem uma diferença aqui lá no na da sindicância era preferencialmente no prazo de 48 horas aqui não aqui é no máximo prazo máximo de 48 horas e ainda assim ele fala aqui para o ipm é eu não vou dizer como daqui não vou dizer o seguinte e pode ser é preferencial que seja um militar não mas assim de patente não inferior a capitão tenente ou seja o ipm é melhor pronto funciona assim é melhor que seja um militar é da graduação de capitão tenente para cima como encarregado é melhor mas a sua bibliografia ela própria já diz que é sempre que possível e ainda assim como lá na sindicância se no meio das investigações aí no meio das oitivas verificar que que o uma testemunha foi passou de testemunha para ser indiciado ele vai ser interrogado porém se essa testemunha que passou a ser indiciado que há indícios né de crime de com de de imputação de crime para ele então se o encarregado for mais moderno aí ele vai ter que fechar os autos e encaminhar o relatório parcial para autoridade nomeante e atenção como ele está caminhando relatório referente alguém mais antigo ele não pode dar juízo de valor continuando aí lá voltando um pouquinho né a gente vai falar sobre o artigo 9º que que são os artigo 9º trato o que são crimes militares em tempo de paz porque existem crimes também no tempo de guerra aí seria o artigo 10 mas a gente vai tratar dele agora não artigo 9º em tempo de paz o que seria que os militares aí tem esse esqueminha aí a gente vai ver um por um separei em três grupos né o grupo dos militares militares da ativa o grupo dos militares em serviço manobra e o grupo dos militares da reserva ou reforma então pessoal da ativa pessoal que efetivamente está de pau ou sangrando lá no momento e o pessoal da reserva aí quais são os crimes que eles podem cometer podem ser cometidos crimes de acordo com artigo 9º o crime contra militar e formatura crime contra militar da reserva e crime contra militar da ativa e todos eles todos eles podem também cometer crime contra lugar ou patrimônio sobre a administração militar sobre o esquartel né então como é que funciona aqui nesse primeiro quadro a gente vai analisar o militar da ativa o militar da ativa ele comete crime de acordo com artigo 9º todo mundo como eu falei contra o patrimônio sobre a administração militar só que além do patrimônio ele comete crime contra outro militar da ativa e contra militar da reserva mas não é previsto que ele cometa crime contra militar em formatura porque gente o militar em formatura ele é da ativa porque tem formatura e está na ativa você não vê é reformado em formatura então militar é da ativa comete crime contra militar da reserva militar da ativa e aí enquadra também o pessoal tem formatura mas o artigo 9º ele especifica que é contra militar da ativa e todos eles contra tem formatura é lugar ou patrimônio sobre administração militar agora a gente vai ver os militares em serviço e manobra se eu estou de pau contra quem eu cometo crime todos eles como eu falei ao patrimônio sobre administração militar só que ainda assim se eu estou de pau em manobra eu posso cometer crime de acordo com artigo 9 posso ser enquadrado um crime contra um militar da reserva então o pessoal da ativa comete crime contra o pessoal da ativa agora o pessoal de serviço comete crime contra militar da reserva aí e por último militares da reserva ou reforma aí eles eles são os únicos aí que de acordo com artigo 9º cometem crime contra militar em formatura são os únicos né e também eles cometem crime contra militar da ativa e como eu falei anteriormente todos eles cometem crime contra lugar ou patrimônio sobre a administração na vó isso aí de acordo com artigo 9º que trata de crimes militares em tempo de paz e aqui a visão geral bom contra é lugar ou patrimônio todos eles o vermelho o azul e o verde agora contra militar da ativa quem comete crime contra militar da ativa o militar da própria militar da ativa e também o militar da reserva aí não entrou o militar em serviço e manobra porque em serviço e manobra ele está na ativa né então não tinha sentido aí contra militar da ativa quem comete o militar da reserva ele correção ou contra crime contra militar da reserva pode ser cometido por militares da ativa e isso também em quadros militares e serviço e manobra e contra militar em formatura somente o militar da reserva formado então se cair na prova lá que alguém cometeu um crime contra militar em formatura para você especificar quem é só pode ser de acordo com artigo 9º o militar da reserva ou reformado continuando competências vamos lá aqui é importante você saber o seguinte quando a gente se tratar de crimes dolosos né crime doloso e esse crime doloso né cometido por militares ele for contra a vida ou contra civil aí eu vou lembrar vocês que o crime doloso é aquele que você tem a intenção de cometer não foi sem querer não você queria cometer o crime mesmo então é crime doloso então se o crime for doloso contra a vida ou contra um civil aí quem vai julgar isso aí vai ser o tribunal do júri mas se esse crime doloso for cometido por ordem do presidente da república do ministro da defesa em ação de gelior envolvendo a segurança das estações militares instituições militares e em missão aí não vai ser o tribunal do júri que vai julgar esse crime doloso e sim a justiça militar da união isso é importante saber levar na sua prova lá pode ter um estudo de caso se for contra a vida e contra civil normalmente é o tribunal do júri porém por ordem aí presidente da república ministro da defesa em ação de gelior ou se no caso você estiver defendendo a instituição militar ou em missão aí vai ser o vai ser de competência né da justiça militar da união agora vamos lá uma visão geral aí do ipm geral ipm é aberto para autoridade nomeante né desde que ele julgue a necessidade de inícios né da procuração que para responsabilização é aberto por meio de portaria de instauração aí aquele negócio máximo de 48 horas a partir do conhecimento nessa portaria de instauração vai ser designado o escrivão e carregado igualzinho aí no sindicato também pode ser suboficial de sargento ou ad hoc e no caso que envolva oficial como indiciado vai ser o escrivão o oficial subalterno todos eles prestam compromisso aquele termo né eu não botei aqui porque já foi na sindicato conforme eu falei vai é seguir o mesmo padrão na sindicato aí só as diferenças que vão compor aqui esse esse vídeo para não ficar muito longo autoridade nomeante ela pode delegar essa essa ação de autoridade de nomeante a um oficial da ativa aí vai ser por tempo limitado tá por tempo limita se por acaso houver necessidade da substituição do carregado aí mensagem tem que ser informado e informado a mensagem para o comando distrito naval da área de pmm aí cpesfn ou dpcvm conforme o caso só que haverá necessidade de informações ao órgão diretamente superior ao comissup ao gcm ao sim se houver é oficial general é como indiciado vai ter que informar ao sema eo charlie mike se envolver atividade administrativa técnica a diretoria relacionada a essa atividade técnica vai ter também que está na informação e por último se houver extravio ou avaria de material controlado a o órgão responsável pelo controle desse material vai ter que ser formado agora quanto aos prazos aí do ipm o ipm normalmente 40 dias 40 dias é o normal do ipm porém se o indiciado é preso aí isso cai para 20 dias quantas prorrogações ele pode pedir mais 20 dias de prorrogação por mensagem ao comissup é por mensagem ao comissup se houver mais prorrogação aí diz que o encarregado pode fundamentalmente encaminhar mais a solicitação de prorrogação ao charlie mike notificação para comparecimento aí segue o mesmo padrão do da sindicância porém ter atenção aqui ó na sindicância só três dias aqui não no ipm são três dias úteis se houver recusa né de testemunho ofendido aí você não pode obrigar né cara não quer ir você vai lá pro juiz né manda um ofício para o juiz auditor da circunscrição judiciária militar solicita na sua notificação aí o juiz vai decidir se vai obrigar ou não camaradeio por ordem judicial pode né confissão a confissão não supra necessidade de realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígio igualzinho lá no exame nem importa dispensa de outra diligência a quais sirvam para a lucidação no falso ou seja pode ter confissão mas ela não quer dizer que vai acabar por aí não prisão bom se for um crime propriamente militar vai necessitar do mandato de prisão e esse mandato independe tá de ordem judicial se você for um crime propriamente militar cometido por militar né então para aprender militar não precisa de ordem judicial não pode aprender porque o camarada é mais antigo é e também não precisa ser em flagrante delito não tá pode aqui aprender o camarada se ele é militar agarrou pode prender infelizmente assim para agora agora no caso de haver no caso que haja necessidade de de prisão desse militar aí no caso de crime propriamente militar não pode esquecer tá toda vez que prende qualquer um seja mental civil tem que ter um exame médico tá e esse exame médico se o camarada lá que está sendo preso ele se recusar a fazer esse exame médico para ser preso a gente não pode obrigar não tá não pode forçar o cara a fazer exame médico não mas aqui que você faz vai mandar um ofício para o juiz dizendo que ele recusou e nessa nesse ofício vai ter dois testemunhos tensão em não pode usar força não pode obrigar o cara a fazer exame médico né e ainda assim quando for prender o candango lá tem algumas pessoas que você tem que comunicar isso não pode esquecer se é questão de prova se nota que tem quatro ali só falta o errado né então quem seria prender o camarada a comunicar automaticamente autoridade judiciária militar ao ministério público a família e ao comandos na área barra dpm e ainda assim no caso da da prisão desse militar se ele não for subordinado por exemplo eu vou prender o cara não preciso de fragança de delito nem mandado de prisão mas ele não é meu subordinado não serve como não está subindo as ordens aí eu vou ter que mandar um ofício com anexo a esse ofício o mandado de prisão né para o com dn tem que mandar esse ofício é solicitando a prisão dele liberação de preso bom a liberação do preso poderá ser feito por meio de despacho do encarregado e se ele for solto tem que formar imediatamente ao juiz responsável na circunscrição judiciária militar e é claro dpm eu lembro vocês aí que no outro vídeo eu falei toda vez que foi dpm você entende dpm cpzfn dpcvm não vou ficar repetindo porque o que nos interessa aí é o dpm perícias médicas se for na área do primeiro distrito naval essas perícias médicas poderão poderão não serão feita lá pela pela aquelas cento de perícias médicas na área do primeiro distrito naval e quem designa esses peritos serão sempre dois tá por se por um acaso não houver condições ter dois somente um isso tem que ser subscrito lá nos autos né e isso é por meio de essa escolha dos peritos é por meio de portaria tanto faz autoridade pode ser do encarregado como também pode ser autoridade dominante lá no vídeo sindicato está diferente tá não é tudo isso não solicitações externas aí houve uma ocorrência fora judição judição se foi pm o encarregado solicita cópia da ocorrência se for na sindicato já vai ser autoridade dominante aí que como é que você mata essa questão aí bom autoridade fala com autoridade se lá no texto ele estivesse dirigindo a delegacia de polícia cópia cópia da ocorrência aí a gente sabe que que está dirigindo a delegacia ao instituto aí vai ser é o encarregado agora se ele estivesse dirigindo a autoridade aí não vai ser autoridade nomeante então nas aí você leva a prova seguinte no ipm vai ser o encarregado na sindicato vai ser autoridade nomeante diligências solicitação de exames as autoridades policiais que me apiguiu olha só se eu tô solicitando exames autoridades a autoridade é autoridade nomeante titular fala com titular tá aqui encarregado solicita cópia de ocorrência ele vai falar de delegacia dos institutos né então é o encarregado agora quando eu falo a autoridade ela fala com a autoridade lembrando que a sindicância aqui autoridade nomeante que pede as cópias da ocorrência outra coisa busca os domiciliares apreensão e restituição de bem depende de ordem judicial tá eu sei que lá na sindicância nem tem isso só tem no ipm porém ainda assim sendo previsto dentro do ipm buscas domiciliares apreensão e restituição de bens ainda assim se faz necessário que seja feita uma ordem judicial no caso das buscas domiciliares essa ordem judicial vai ter que ter o termo de informação para busca apreensão e prisão é um termo específico tem que acompanhar essa ordem judicial aí autorizado dos juízes e se for para apreensão de bens ou restituição de bens vai ter que ser enviado um ofício com cópia para o gabinete comunista marinha e para CJACM se o indiciado estiver preso bom primeiramente cabe lembrar que a prisão preventiva ela pode ser até 30 dias com mais 20 de prorrogação mas atenção né como você pode ver aqui se o indiciado estiver preso o ipm tem que correr em 20 dias ele está preso então o prazo do ipm é 20 e não 40 como anteriormente e ainda assim se esse camarada estiver preso os autos têm que estar escrito grandão preso com precedência urgente o arquivamento do ipm só pode ser realizado pelo juiz da correspondente circunscrição judiciária militar por que eu tô falando isso aí porque na sindicância autoridade dominante ela é ela arquiva o procedimento né mas no ipm não tá no ipm autoridade dominante não tem essa competência de arquivar abre ipm a lascou-se vai mandar lá pro pro juiz o juiz que vai determinar o arquivamento caso seja julgado necessário ou válido e isso aí gente como vocês podem ver bem chutinho tem nada demais mas atenção se você tá estudando fazendo isso viu a revisão somente de pm você vai ficar na onça porque isso aqui é um complemento do vídeo da sindicância o que não foi falado aqui é porque tá igual ao da sindicância lembrando aqui tá gente se for aberto o ipm dentro dos navios da marinha o comente tem que tomar conhecimento tá e aquele negócio só solução e e relatório tem que ser enviado sempre em dupla porém ou como opinave só recebe um aí tá na dúvida volta lá no vídeo sindicância eles se completam para ele ficar em chutinho assim tem que assistir o e é isso aí gente encerrando por aqui próximo vídeo a gente vai falar de deserção mesmo esquema completando sindicância e ipm só vou falar naquilo que tá diferente para otimizar o seu estudo vamos lá e até o próximo vídeo